O uso de combustíveis feitos com resíduos orgânicos pode tornar a aviação brasileira mais sustentável. Com o Programa Nacional do Bioquerosene, a ideia é incrementar o uso de fontes energéticas mais limpas, buscando a redução de emissões de gases de efeito estufa. Desenvolvido a partir de fontes renováveis e menos poluentes que o petróleo, o biocombustível pode chegar à aviação por meio do Programa Nacional de Bioquerosene. O projeto incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e a produção do combustível no país, incluindo a participação de universidades, agências reguladoras e empresas privadas. A iniciativa também integra outras políticas públicas já existentes sobre o assunto. Temos trabalhado para a integração de diferentes políticas públicas, como Renova Bio, Rota 2030, Proconve, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Um dos desafios a serem vencidos para que o bioquerosene se torne realidade é a oferta de matéria-prima. A Embrapa está desenvolvendo pesquisas sobre duas fontes de biomassa. Temos ações que envolvem o desenvolvimento de pesquisas para domesticar a macaúba, que é uma palmeira nativa do cerrado. E também temos outras ações que envolvem, por exemplo, a tropicalização da canola, que é uma planta nativa de regiões frias e que estamos tropicalizando, ou seja, adaptando essa planta para que ela possa produzir em praticamente todas as regiões do Brasil. O Programa Nacional de Bioquerosene deverá avaliar os impactos da utilização do biocombustível, que deve seguir normas nacionais e internacionais. O bioquerosene também deve ajudar o país a atingir metas para a redução dos gases que provocam o efeito estufa e o consequente aquecimento global.